Fala aí galera do Embarcados, beleza? Vamos trazer aqui para vocês mais um vídeo de unboxing e dessa vez vai ser da Raspberry Pi a mais. Essa placa foi cedida para a gente pela Flip Flop, então quem tiver interesse em adquiri-la, acessem aqui na descrição do vídeo o link para a loja. Bom, vamos lá, vamos iniciar aqui o unboxing, depois lembrando que a gente vai fazer um vídeo de review detalhado mostrando as características da placa. Vamos lá, os costumeiros fandangos, veio aqui a nota fiscal, legal, e aqui a Raspberry Pi a mais. Raspberry Pi a mais foi lançada recentemente com diversas melhorias e no vídeo de review a gente vai destacá-las. Caixinha bem legal com as informações aqui da Raspberry Pi, algumas características e conteúdos. Então vamos lá, o adesivo da Flip Flop. E aqui de cara nós encontramos informações regulatórias, que quase ninguém lê. E a Raspberry Pi a mais tem um saco anti-estático. Olha o tamanho da criança, bem pequena, muito legal. E pessoal, esperem aí pelo próximo vídeo de review que a gente vai dar detalhes bem legais sobre ela. Não esqueçam de dar like no vídeo, de inscrever no nosso canal e de compartilhar com seus amigos. Valeu galera e até a próxima!